Cinco fatos indispensáveis para que você entenda melhor o livro de Esther. Sim, o livro da rainha Esther, com a sua história extraordinária de livramento dos judeus no meio dos persas. Cinco coisas que, se você souber, vai entender muito melhor a narrativa. Olá, eu sou o Victor Fontana e esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações. Se tem gente que já assiste esse negócio e não está inscrito, não ativa a notificação, não dá like. E depois ainda vem falar para mim, Victor, eu estou sentindo falta dos seus vídeos. Tem vídeo todo dia aqui de Bíblia, de teologia. Hoje não é exceção. Já teve devocional de manhã. Agora estamos colocando aqui a rainha Esther nos holofotes para você entender aquilo que é essencial desse livro. Vamos falar dele, então? Então, vamos lá. Cinco coisas. Cinco coisas que você precisa saber sobre o livro de Esther. E a coisa número um que você deve saber sobre o livro de Esther é que ele é mais uma ou mais um dos eventos narrados, ou mais uma narrativa de um governante no meio de um reino estrangeiro. Um governante judeu no meio de um reino estrangeiro. E isso é um tema repetido no texto bíblico e fundamental na ideia da concepção do texto de Esther. Mais uma vez mostrando que, estando em aflição, é possível participar de um reinado complicado, desordenado, que não é divino, mas usando o poder de maneira responsável para o bem e, sobretudo, para o bem do povo. Que outras narrativas existem? Vamos lá. Você deve lembrar. Daniel, pouco antes de Esther. Então, a gente está falando aqui do período de domínio persa e, portanto, pós-exílico. E, no caso do livro de Daniel, Daniel exerce esse papel governamental debaixo de reis estrangeiros, primeiro de reis babilônicos, depois persa. Então, a gente tem Daniel nessa transição do fim do domínio babilônico. Aqui, a gente tem Esther já no período persa para valer. No caso aqui do rei persa narrado no texto bíblico, Açoeiro ou Xerxes. Trata-se da mesma pessoa. Na Septuaginta, você já conhece a Septuaginta? Tradução da Bíblia hebraica, dos seus idiomas originais, majoritariamente hebraico, um pouquinho de aramaico para o texto grego. Na Septuaginta, o rei que aparece aí é Ataxerxes. Então, existe aí alguma dúvida a respeito de qual é o rei mesmo. Uma variante textual aí nesse sentido. Mas, muito provavelmente, a gente está falando de Xerxes mesmo. É bem provável que o texto maçoretico acerte nesse sentido. Então, a gente está falando de Açoeiro, de Xerxes, período persa. E nesse período persa, pessoas ali fazendo parte da corte e exercendo um papel de governo. Qual é a outra narrativa que isso lembra? Você deve estar se perguntando. Provavelmente não. Você já sabe disso. Lembra muito José, do Egito. E algumas frases do livro de Esther, alguns trechos, na verdade, do livro de Esther, são idênticos ao final do relato de Gênesis, a partir do capítulo 40, quando José começa a aparecer como esse israelita. Na verdade, no início do que é israelita, José é filho de Israel, Jacó. No início do que é ser um israelita, dessa vez, governando junto a faraó. O que é curioso e difere um pouco o Esther dessas duas narrativas, é que o personagem principal não é o governante. Mardoqueu ou Mordecai, depende aí da sua tradução, de Doravante e Mordecai. Mordecai, que cria Esther e é tio de Esther, é esse governante que vai ser colocado como uma espécie de gestor junto a Xerxes por intermédio da rainha Esther, que é a grande personagem de toda a narrativa. É a grande personagem de toda a narrativa. Eu não vou repetir toda a narrativa, a história de que ela se torna rainha pela própria influência de Mordecai, e que depois Mordecai tem esse inimigo chamado Aman, que deseja matá-lo, e então Aman não satisfeito em querer a execução de Mordecai, que é a execução de Mordecai de todos os judeus. E Esther intercede junto ao rei Xerxes em favor desses judeus. Xerxes, por amor a Esther, já não quer mais executar os judeus, executa Ramã no seu lugar e declara o seu favor aos judeus. Um resumo muito rápido aqui do livro de Esther. Mas, de novo, curiosamente, o governante que é colocado junto a Xerxes é Mordecai por causa de Esther, que parece ser a grande heroína da história. Diferente de José e Daniel, que são ali os grandes heróis sem uma figura feminina junto, aqui nós temos a figura feminina como um grande personagem. Beleza. Então, o primeiro ponto é isso. Nós temos mais uma história que parece ter José a tiracolo, parece ter pequenos trechos, inclusive dão conta de que a gente está aqui contando de novo uma história parecida com aquela de José. Segundo fato importante para que você entenda bem o livro de Esther. O livro de Esther, ele deseja demonstrar, em grande medida, a fragilidade do povo israelita no pós-exílico. Vocês saíram do exílio, vocês saíram debaixo do domínio da Babilônia, mas vocês não são um povo independente, vocês estão debaixo dos persas. E, com o mero desejo do rei, com o mero desejo de alguém influente junto ao rei, pode acontecer de alguém baixar um decreto que vai extinguir os israelitas. E, portanto, se comportem. Façam as coisas direitinho. Porque Deus cuida de vocês, mas vocês estão numa situação frágil. Teólogo do Novo Testamento, na verdade, mais do que teólogo do Novo Testamento, o professor de Origens do Cristianismo, Tom Wright, ele define esse período não como pós-exílico, mas como uma extensão do exílio. É como se Israel jamais tivesse saído do exílio, devido a essa percepção de fragilidade, por estar debaixo do domínio de outra nação. É um exagero do Tom Wright, isso. Tom Wright está exagerando. Houve, sim, saída do exílio. Entretanto, didaticamente, funciona muito bem dizer isso. Funciona muito bem dizer que é como se o exílio nunca tivesse terminado, porque a gente nunca reconquistou a nossa autonomia. O livro de Esther é o que mais perto de uma autonomia o povo de Israel poderia chegar debaixo do Império Persa. Porque Xerxes, de fato, concede uma série de favores aos judeus depois desse plano frustrado de Ramã. Ainda assim, é um lembrete de que sempre o povo de Israel, debaixo de outro reinado, estará numa condição de fragilidade. O que nos leva ao terceiro ponto importante do livro de Esther. O livro de Esther apresenta a ideia de um Deus que não precisa aparecer para garantir a sobrevivência do seu povo mesmo nessas condições de risco e de fragilidade. Então, a gente não vê o agir de Deus explícito no livro de Esther. O nome de Deus sequer é mencionado. Entretanto, o cuidado de Deus em relação ao povo de Israel numa condição de extremo risco de extrema fragilidade é percebido. Israel é preservada. E o agir de Deus está ali embora o nome dele não apareça. Esse agir de Deus sem que seu nome seja mencionado tem até nome na teologia. É o Deus abscôndito ou Deus escondido mas agindo nos bastidores. Então, agindo nos bastidores ele livra o povo israelita da mão de Xerxes que em eventos que seria bom demais para ser mera coincidência acaba mudando de opinião. Até um dia ele estava disposto a dizimar os judeus da terra e a partir de um determinado dia por meio da interseção ali de Esther ele parece mudar de ideia. entre outras coisas como por exemplo ele decide olhar as crônicas do seu próprio reino ele pede para os seus servos lerem as histórias do seu próprio reino e ao lerem essas histórias ele descobre a respeito de Mordecai. Parece Deus agindo nas entrelinhas ou nos bastidores para que Xerxes olhe para Mordecai e fale poxa esse cara aqui é um cara bacana. está na história aqui do reino persa eu quero honrar esse cara do nada e a gente sabe que não é do nada parece a ação de Deus nos bastidores na teologia a gente chama isso do Deus escondido ou do Deus abscôndito é uma ideia importante para que se faça uma leitura correta ou uma leitura profunda ou uma leitura enriquecida do livro de Esther o que nos leva ao quarto ponto que você precisa saber o quarto fato indispensável sobre o livro de Esther é que agindo Deus nos bastidores nem tudo no livro de Esther é divino nem tudo é idealizado nem tudo é perfeito existe uma ambiguidade entre aquilo que Deus garante e a sobrevivência que ele permite ao povo de Israel e as atitudes desse povo que não são nem julgadas como positivas nem como negativas o povo de Israel em Esther é extremamente vingativo sim a maneira como o povo de Esther como o povo de Israel se comporta como os judeus se comportam diante da possível ameaça ou da real ameaça de extermínio por parte de Amã é se vingar de Amã e dos seus dependentes não dos seus descendentes da mesma maneira inclusive com as mesmas palavras que Lameque lá no livro de Gênesis o homem mais vingativo de toda a Bíblia hebraica promete se vingar de quem lhe provocasse mal e portanto a gente não tem que ficar amaciando a Bíblia romantizando a Bíblia o que está ali é vingança mesmo o que não está ali é a aprovação de Deus dessa vingança e também não há ali a reprovação da parte de Deus dessa vingança a vingança simplesmente está ali descrita e é uma vingança sangrenta e portanto no livro de Esther a gente encontra essa ambiguidade que faz com que a gente não deva levar o livro de Esther como um paradigma de vida mas como uma grande história de livramento são duas coisas diferentes o comportamento israelita ou o comportamento dos judeus no livro de Esther não são um padrão de conduta ah eu devo me comportar como eles se comportaram eu devo ser um governante como Mardokeu foi um governante ou Mordecai foi um governante não é essa a ideia a ideia é contar uma grande história de um grande livramento que Deus é protagonista sem aparecer o que nos leva a quinta coisa que você precisa saber sobre o livro de Esther o jejum e a oração tem um papel fundamental no desdobramento da narrativa Esther também se encontra em risco o juízo contra os judeus recaia sobre Esther também e a aproximação de Esther ao rei Xerxes também comportava um risco pois era uma coisa vista com grande ousadia Xerxes poderia se desagradar profundamente da intervenção de Esther e da súplica de Esther pelo seu povo de maneira que Mordecai e o povo oram e jejuam por Esther para que ela interceda junto a Xerxes e portanto uma parte importante dessa história é que em grande medida ela é ambígua ela tem vingança ela tem jejum e oração jejum e oração fazem parte importante no mover espiritual no livro de Esther no qual Deus age nos bastidores tá aí são cinco fatos importantes para que você saiba interpretar o livro de Esther tá certo esse era o meu recado para hoje como sempre eu vou tentar deixar bibliografia aqui na descrição para que você conheça ainda melhor o livro de Esther eu vou ficando por aqui e até a próxima e até a próxima